Oi meus amigos, tudo bom? É um prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje vai ser o sorteio da Elite 9mm, cano de 12 polegadas, o boné, o chumbo, uma camiseta e essa linda faca aqui personalizada CO2 Brasil, feita pelo Artesão Facas. Primeiramente gostaria de agradecer a todos que enviaram o vídeo para a gente, a todos mesmo. Teve vídeos muito bacanas, fico muito feliz com os vídeos. Nos últimos 3 dias a gente recebeu mais de 40 vídeos em 3 dias, me surpreendeu, fiquei muito feliz com isso. E já estamos programando uma nova promoção aí também, tipo um concurso, só a gente sabe quais são os produtos. O que vocês acham que a gente deve fazer de concurso para o próximo vídeo? Uma caçadora, uma Tiger, uma Elite ou as três? Então fica aí a pergunta para vocês, deixe no comentário qual é a próxima promoção que a gente deve fazer para vocês de vídeos aí, tá bom? Vou fazer a reação dos vídeos, vou ver cada um dos vídeos aí para a gente falar os melhores que a gente gostou, tá joia? Não vou me delongar muito, só vou explicar algumas coisas do sorteio aqui. Tivemos aí dois sorteios antes, esses números continuam valendo, tá? Continuam valendo, ou seja, vai continuar no sorteio aqui. Então pode ganhar duas vezes ao mesmo vídeo, tá? E a gente vai começar pelo chumbo, boné, camiseta, faca e por último vai ser aqui a Elite. Chumbo, boné e camiseta, a gente vai fazer um vídeo separado, né? Fazer um sorteio separado e a faca Elite vai ser outro sorteio separado, tá joia? Então fica aí com o vídeo, vamos lá? Vamos nessa sem muita delonga, tá? Vamos colocar aqui, foram 140 vídeos. Vou colocar para gravar aqui a tela do meu celular e vocês vão acompanhar aí, tá? Sorteio de números, não vai repetir número, tá? Então o número aqui vai ser o primeiro, vai ser 001 e vamos colocar aqui o último número que é o 140. Sorteio com emoção e vamos lá sortear o chumbo primeiramente, tá? Sorteio com emoção e vamos lá sortear o chumbo. Número 59 ganhou aqui 1 kg de chumbo, basta entrar em contrato com a gente o número 59, tá? Vamos sortear agora o boné, pessoal. Vamos lá. Número 106 ganhou o boné. Vamos sortear agora a camiseta. Número 26 ganhou a camiseta aqui da CO2 Brasil, tá bom? Então esse foi o programado aqui para vocês. Chumbo, boné e camiseta. Agora vamos fazer um sorteio separado da faca. Todos os números que já foram sorteados voltam a concorrer à faca. A faca é muito linda, uma faca de churrasco inox, feito pelo artesão facas, lindo. Se vocês querem uma faca semelhante, igual, personalizado para vocês, entre em contato com o artesão facas, tá bom? Muito bacana essa faca aqui, linda demais. Eu tenho duas, tá? Essa aqui é de vocês para o sorteio. Bom, pessoal, vamos zerar aqui, tá? Vamos zerar. O número sorteado foi 59, 106 e 26. Vamos zerar. Ok? Zeramos. Vamos colocar aqui agora para concorrer à faca. Novamente. Sorteio com emoção. Agora valendo a faca. Tá joia? Vamos lá. Sortear. Número 14. Parabéns ao vídeo no número 14 que ganhou a faca aqui. Basta entrar em contato com a gente que a gente despacha já a sua faca. E vamos para o principal aqui que vocês estavam aguardando, ansiosos aí. Quem vai ser o ganhador da Elite 9mm, cano de 12 polegadas, ok? Vamos zerar novamente aqui. Zerar. Vamos colocar aqui o número 001 até o número 140. Sorteio com emoção. Boa sorte a todos, tá bom? Vamos lá. Número 44 levou aqui a Elite 9mm de 12 polegadas. Parabéns ao número 44. E bom uso para vocês aí de todos os prêmios aí. Cada um entra em contato com a gente, entra em contato com a Sandra para levar o seu presente aí, o seu sorteio. E muito obrigado mesmo. Então vamos agora para o novo concurso aí. O que vocês querem? Caçadora? Tiger? Elite? Ou as três? Tá? Vai bolar uma promoção, um concurso bem bacana aí para vocês. Tá joia? Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto